Olá pessoal do YouTube, eles eu da Reporters Acessório, estou aqui com o Fit Uno Fit Uno é o modelo mais novo e o cliente quer que troca esses suportes esse aqui ó, puxador e aí eu vou mostrar pra vocês como que faz pra trocar bom, pra vocês arrancar o forro vocês desencaixam aquela parte que vai em cima aqui, é só ele tem uns cortinhos por baixo, aqui você é com a espatulazinha, vem puxando ele devagarzinho pra não quebrar, aqui dentro vai dois parafusos que você consegue tirar tanto com a alha conta com uma torque, beleza uma torque 30, você consegue tirar aqui é onde que vai a maçaneta é parafuso Philips aqui beleza, e aqui é só vocês os outros que é aqui, tirar, aqui em cima você abre e tem outro parafuso Philips você desencaixa o forro e aí você vem aqui por trás do forro que você tem os parafusos aqui ó parafuso Philips, um aqui outro aqui e aqui, e aqui, são quatro parafusos beleza, dois de um lado, dois de outro feito isso vocês já conseguem remover a peça aqui pra frente, se ela tiver quebrada você consegue tirar os pedaços que estão no lugar e aí vocês pegam a nova peça e encaixam no lugar beleza, só encaixá-la bem encaixadinho depois de encaixado vocês vão fazer a mesma coisa vocês vão vir atrás e colocar os parafusos de volta essa aqui já é a peça nova que eu acabei de colocar os parafusos já estão no lugar de volta beleza, agora eu vou montar o forro no lugar normal, colocar os parafusos aqui os parafusos de cima aqui e o da maçaneta tudo normalzinho no lugar encaixar a parte de cima aqui de volta beleza, então tá aí essa dica de como trocar esse suporte aqui vou ver até o nome que ela aparece aqui pra quem precisar de comprar aí o código dele aí ele serve pros dois lados beleza, ó código DB422 beleza ali ó puxador porta fit 1 novo 2011 a 2015 quatro portas dianteiro lado direito e lado esquerdo preto, beleza aqui cor preta fechou pessoal gostou do vídeo deixa o like se inscreva no canal e compartilha o vídeo aí